E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez pra mostrar uma build nova. Não é bem nova, né? Quem viu a classe Lancer no primeiro vídeo tá ligado que aquela build que eu fiz era meio rushada, meio provisória pra testar a classe. Dessa vez eu tô fazendo esse vídeo pra trazer uma build que eu fiz focada na habilidade Particle Lance, Lança de Partícula. Essa é uma build inteira de dano. Inteira bufando a Lança de Partícula. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês os perks que eu tô usando na build e as armas que eu tô usando, beleza? Vamos começar primeiro com os talentos, que é o mais importante. É só velocidade de recarga, dano, né? Copiem todos os perks aí. Dano, com multiplicador de força. Esse perk de força, você, se eu não me engano, pode comprar aqui no NPC. Hmm. É legal? Aqui em... Vantagens. Eu já tenho todos aqui, a duração, tudo 22%. Então, é uma build inteira focada em redução de cooldown e dano. Então, você vai botar carga rápida nível 5, quer dizer, nível 4. É 4 ou 5 IV, sei lá. Vocês vão colocar multiplicador de força. Vai colocar esse aqui, posicionamento rápido. Se eu não me engano, esse aqui é de classe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é de classe. Hmm. Não, não é de classe, não. Pera aí. É de artilheiro esse aqui. É de gunner. Então, você tem que upar o seu gunner pra poder liberar esse aqui. E aqui embaixo, bota um de força nível 3. Aqui, bota um de força nível 2. Esse da bateria aqui, se eu não me engano, é de classe também. Vocês vão ter que colocar. É de falange. Esse aqui de carga também. Então, você já vai ter bastante redução de cooldown. 3 de redução de cooldown aqui. Não, quer dizer. 1, 2, 3, 4 de redução de cooldown. Aqui em massacre, é o seguinte. Vocês vão usar o perk. Que quando ativa o massacre, ganha o máximo de acúmulo da passiva. Que é a vigilância. Pra que você vai fazer isso? É só pra dar dano mesmo. Tipo, a vigilância não tá influenciando o laser de partículas. Então, é só pra você poder dar dano e utilizar o máximo, o melhor possível da sua arma. Então, e aqui eu tô usando um perk chamado Caiu Levou. Que é de... Que é de demolidor. Ele faz você dar mais 20% de dano inimigo nocauteado ou atordoado. É o seguinte, galera. Importante agora, prestar atenção. Eu tô usando uma smart gun. Com uma boca. Que tem 33% de chance de atordoar um inimigo. E como que ela funciona. Você vai usar... Você vai usar a smart gun. Você vai atirar. Quando você ver que a animaçãozinha de atordoamento ativou no inimigo. Você vai meter um tirão de lança na cara dele. Ele vai tomar uns 17k de dano. 13k. Ele vai... Ele vai tomar mais do que isso, na verdade. Ele vai praticamente ser executado. Então, é pra isso que ela serve, tá? É o único motivo pelo qual eu tô usando a smart gun. Porque a... O rate of fire dela, a precisão é 100%. Então, ela atira muito rápido. Fora isso, os outros negócios. O cano ou a armação, tanto faz. E vamos pra 12. Cara, eu tô usando a 12 com dano de ponto fraco e alcance. Essa 12 é a arma que vai dar mais dano. Então, ela... E eu não tô usando um negócio que explode mais. É besteira. Tipo, eu prefiro usar velocidade de disparo, capacidade e estabilidade. Ela fica melhor assim. E a visão híbrida é o da precisão. Precisão e ponto fraco. Suas pellets, seus tirinhos, eles ficam mais centralizados. Fora isso, sobre as armas, não tem nada mais pra falar sobre essa build. A cereja do bolo mesmo são os itens aqui. Os perks que você coloca pra aumentar o dano e reduzir cooldown. Acho que é a única coisa que preste. Esse perk aqui, que aumenta a cura que você recebe e a vida, ele é bom. É porque eu tô jogando o jogo sozinho, né? Se você tiver em grupo, o me protege é melhor. E se você tiver dois lancers no grupo, usando o me protege, isso vai estar sempre ativado, tá ligado? Então vocês vão estar sempre causando dano nos inimigos. É bem roubado. Mas se você quer melhor, aumentar a cura recebida e a vida máxima é muito, muito, muito bom. Fora isso, não tem muito, muito que a gente possa mostrar sobre essa build aqui. Eu vou estar botando uma partida aqui pra gente testar a build. Bora lá no intenso mesmo. Bora, primeira missão. Acho que não tem nenhum card interessante aqui pra gente usar, não. Só vamos. Eu vou cortar o loading pra... Pra ficar dinâmico. Ae, tamo aqui, galera. Ah, galera, eu queria agradecer muito quem vem aí nos vídeos aí, dar like e comentar, tá? Vocês estão ajudando pra caralho o canal, mano. Muito obrigado aí. A gente tá quase batendo a meta de 500 inscritos. Tá faltando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Quem estiver assistindo aí, comenta e dá like pra ajudar. Comentário e like é a melhor maneira de engajar o canal, galera. Qualquer outra... E compartilhamento também. Vambora. Honecker, isso é a Colonial Marines. Você ouve? Eu vou estar fazendo uso dos choke points aqui nessa missão. Nossa, um só. Eu vou estar fazendo uso dos choke points aqui nessa missão aqui pra não dar nenhuma merda. Você deveria estar aqui. Volta. High speed, incoming. Vambora, volta. Vambora, volta. Melhor ficar seguro do que dar zê merda. Vai tomar laser na cara. Puma, 13k. Hehe, hehe. É muito dano, mano. É muito dano, mano. É muito dano do que eu esperava. É muito dano. Vamos ativar o massacre aqui pra gente massacrar os aliens. Hehehe, 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 hehehe. A Smart Guns, que é uma das melhores armas do jogo, mano. Pena que o dano dela é baixo. Eles podiam lançar uma nova Smart Gun. Uma Smart Guns que... Fizesse aparecer players pra gente jogar junto. Vambora. Por enquanto a gente não pode testar o poder da build. A gente só... Tem um cooldown baixo e muito dano. Eu quero testar no inimigo mais forte. Opa. Doors fecham. Slope work. Eu acho que o Hanuker foi assim. Toma. Eu vou cortar. 20k, mano. Tá com 16 segundos de cooldown a lança, mano. Tá muito forte. Olha aqui. Eu queria testar nele. Abre. Toma. Ah, mano. Sai da frente, porra. Vambora. Ei, eu tenho uma ideia de como se arrastar o Hanuker. Se procurar esse barge vai levar muito tempo. Lembrando, galera, eu tô postando... Eu tô postando long plays aos sábados e domingos, tá? Às 8 da noite. Chrono Cross, Chrono Trigger. Chrono Cross, na verdade, né? Se vocês quiserem aparecer pra bater um papinho... É sempre uma estreia. Um chat ao vivo. Sai da frente, filha tapu. O cara tá na frente. Toma. Mano, esse... Esses robôs são a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, mano. Eles andando na... Olha isso, cara. Dois idiotas. Pariu. Toma. Morreu. Ah lá, tá vendo, galera? O inimigo toma um stunzinho. Eu quero testar no inimigo mais forte. Com a Smart Gun. Toma. Nossa, tem laser toda hora, mano. É bom demais. É bom demais. Por enquanto, galera, o Lancer, ele é uma das classes que mais dá dano no jogo, tá? Modo Horda, campanha... Tá sendo uma das classes que mais dá dano. E ele tem... Ele tem três builds. Eu pretendo trazer as outras builds também. Toma. Pronto. C7K. Os exits estão fechados. Por Honecker, provavelmente. Relar os locks. Meu Deus do céu. Vocês viram, né? Eu stunei ele e depois dei o laser e ele tomou C7K de dano. É muito forte, mano. É muito forte. É simplesmente quebrado. De qualquer forma, eu estou pensando que possamos tracar o Dr. usando locks de station. Eu encontrei um ponto de acesso data, mas ele está mais longe. Tem uma baú aqui. Concentra-se em conseguir o poder. Vambora. Parece que tem um Prowler aqui. Morreu. Smart Gun. Tá vindo atrás. Vamos continuar indo, mano. Deixa que eles venham até a gente. Vamos embora. Demorar muito não. Vamos embora. Demorar muito não. Eu estou louco para testar o laser de partículas, a lança no Praetorian ou no Warrior, para ver quantos de dano vai dar. Se tiver um, ela vai dar um sonho, vibração, calor e qualquer bug que seca, eles vão pegá-lo. Seja pronta para a pele quando você se conecta. Colocar a nossa metralhadora aqui embaixo. Nossa, mas tá vindo mais um aqui, mano. Toma. Se embora, mano. Vamos colocar uma rede bem aqui, elétrica Olha esse robô, cara Passando na frente Fala 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 Injecting lubricants Daqui a pouco vai vir o Warrior, a gente vai estar... A gente mata ele com a lança Armouro, Zeno, vindo! Apenas vou derrubar o poder para a lança Um laser só Tá atindo o bichinho, mano, não durou nada Nice! Nós vamos enviar uma equipe de engenharia em seguida para conseguir esse problema fixado Cadê os bichos que saem por aqui? Não vai sair ninguém por aqui Sempre sai... Beleza Cadê? Vamos curar o robôzinho para ele não morrer Eu tenho você Apenas o bichinho aqui, pegando a arma Galera, essa tem sido a melhor build do Lancer, na minha opinião Tem umas... Meu Deus Tenho medo de atirar e matar os outros Eu tenho testado com outras armas também Com lança-foguete e tudo mais É... E tem sido bom Mas a Smart Gun É menos risco de você... A Smart Gun é menos risco de você matar seu grupo Basicamente Laser Caralho Ganhei até uma conquista, alta tensão Já voltou o laser, mano A redução de cooldown é maravilhosa Vocês veem que quando eu ativo Massacre eu ganho os 15% de bônus de uma vez só É... Toma! 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 Tem filha da puta, acabou! É isso, mano Você guarda a lança de partícula para os especiais Ou para limpar um corredor muito cheio Morre tudo Morre tudo Toma Toma, zangão Quase que ele morreu Nossa, cara, quase que ele morreu Vambora Vambora O Beta ficou lá atrás, né O Beta é um idiota Morreu Caramba O ponto de acesso é à direita Trouxe a porta O Beta é um desespero O desespero me fez atirar no robô Vambora, mano Eu pretendo fazer uns vídeos de modo horda também, galera Para mostrar para vocês Umas builds maneiras de modo horda Que dá para fazer de técnico e sobreviver as 10 waves sozinho É bem legal Se vocês quiserem que eu faça, é só dar like aí no vídeo e comentar Toma Vambora Vambora Vamos botar uma raid aqui Lembrando que o atordoamento de outras classes conta para você também Então se um demolidor no grupo derrubar um ralho aí no chão Você também vai dar mais dano Toma Nossa Olha isso, mano Olha isso Estão vindo uns explosivos aqui, mano Vou guardar o laser para eles Toma Nossa senhora, matei todos Aí sim, mano Essa build nessa dificuldade aqui Ela está meio overkill, mano Eu tenho percebido que Com essa build aqui, eu consigo jogar na dificuldade extrema Se eu tentar Está muito overkill, estou matando tudo de praticamente de kill nessa porra Quando nós chegamos a Honaker, nós vamos ter que ID por seu sangue ou por seus olhos Eu tenho um pool correndo Tem um inimigo aqui, vambora Sobre algumas questões que eu abordei no vídeo passado, galera Eu ainda acho que a empresa precisa mexer A gente precisa de novos mapas Urgente, mano A classe lançou Eu upei ele rápido E eu já não tinha nada para fazer Eu upei o lancer rapidão Peguei os perks que eu precisava para jogar com ele E eu já não tinha mais conteúdo Se nós não encontramos esse cara vivo Eu vou ir embora Ah, filho da punta Esse jogo tem sérios problemas De conteúdo Está faltando muita coisa E ele não tem crossplay também, né Se não me engano Se você não tem crossplay Como é que você vai jogar com as pessoas? Vai da frente Filha da punta Vou botar uma torrezinha aqui Não sei se a gente faz aquela estratégia marotinha Ah, vambora Não vou ficar Indo lá para o fundo, não Mano, por que o Beta foi lá para baixo, cara? Sai daí, Beta Toma! Atenção, left! Vamos pegar a munição da Smart Gun Arma que mais come munição no jogo, mano Puta merda Toma Ah, não acertou Ah, não Vou tentar acertar ela de novo da próxima vez Toma, morreu O que vocês estão fazendo aí embaixo, mano? Esses robôs são a pior coisa que tem nesse jogo, né Eles estão descendo Estão jogando o deck Olha aí, maluco Armação, lado direito Só um minuto Você conseguiu isso Toma Os dois Boa Vamos botar mais uma rede aqui Toma Toma Meu Deus do céu Ai, 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 ai Quase que deu merda, hein O laser A habilidade da A metralhadora De stunar o bicho Ficou no cooldown Quando ele Apareceu Agora Toma Nossa senhora Vambora É, como vocês puderem ver, galera Ela foi uma Uma build simples De usar Vai requerer Vai requerer que você tenha Uma arma Com Uma volta básica Eu termino de falar Ae, voltamos Como eu tava falando Vai requerer que você tenha uma arma Né Cadê Que tem alguma habilidade De desequilibrar Ou de stunar Eu recomendo que vocês usem Ou a smart gun Mesmo Ou a boca Faz você stunar Ou derrubar Que tem essa daqui E tem essa daqui Essa é boa Que tá dando de ponto fraco Então ela é melhor E a chance dela De atordoar É melhor 33% Essa daqui Tem 25% De chance de derrubar Acontece a cada 10 segundos Porém Essa aqui dá mais dano De ponto fraco Então ela é melhor E tem mais chance De desequilibre também Nela E alcance Então Ela Por si só É melhor do que essa daqui Que tem chance de derrubar Porém Se tu não tiver Essa smart gun Upada Ou se tu não gostar Tu pode usar Algum lança granada Tu pode usar esse aqui Que é muito bom também E ele também tem chance De derrubar Ou tu pode usar Esse lança míssel aqui Ele dá um tiro só Não sei se vocês estão vendo Ele dá um tiro e recarrega Porém se você ativar o massacre Fica atirando pra sempre Até acabar o massacre É muito roubado Eu fiquei usando essa arma Por um bom tempo Esse lança granada Só que nas últimas dificuldades Esse lança granada É difícil de usar Você pode matar alguém do grupo Então é uma arma De longo alcance Basicamente Pra Se você mirar perto Do seu aliado Você pode foder ele E matar ele Então é isso galera Era só essa build Que eu queria trazer aqui Eu acho que eu vou usar Esse fuzil aqui Também é bom É O fuzil novo Porém Tem uma questão Cara É Ele não tem nada Que desequilibra aqui Quer dizer Ele tem aqui Essa boca aqui Porém Ele mesmo Tem 21% De chance De desequilíbrio E tem essa vantagem dele aqui Só que porra Precisa acertar o inimigo Várias vezes Sei lá Eu prefiro a smart gun Ela dá muito mais tiros Muito mais rápido E no primeiro Segundo que você loca No inimigo Já dá o proc De derrubada Ou de atordoamento Então sei lá mano Vai dar Da cabeça de vocês Aqui O que vocês acham melhor Os perks aqui São esses mesmos Eu trocaria o treinamento De boa forma Que esse aqui Pelo me protege Se você estiver em grupo E Teus amigos Dão mais 20% De dano Em quem estiver Mirando em você É muito 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 bom Fora isso Não tem mais nada Que eu possa adicionar Sobre essa build Não galera É só isso Só beleza Se vocês quiserem Eu trago uma build De maneira Pra poder fazer Modo horda solo De técnico E Por hoje é só mano Quer dizer Por esse vídeo é só né Esse foi Uma build De dano Da lança de partícula Do lance De aliens fire team Beleza aí Aquele likezão Pra ajudar E Falou